Angola situa-se na África e a Argentina localiza-se na América do Sul. João Lourenço é o atual presidente de Angola e o Alberto Fernandes é o atual presidente da Argentina. Luanda é capital de Angola. Buenos Aires é capital da Argentina. Angola tem um PIB de aproximadamente 117 bilhões de dólares enquanto que a Argentina tem um PIB de mais de 641 bilhões de dólares. Angola tem um PIB per capita de 3.204 dólares enquanto que a Argentina tem um PIB per capita de 13.709 dólares. A exportação da Argentina é maior que a exportação de Angola. A Argentina produz mais energia do que Angola. Angola e Argentina não possuem armas nucleares. Angola tem uma população de 34 milhões de habitantes enquanto que a Argentina tem uma população de 46 milhões de habitantes. A Argentina possui mão de obra militar total disponível superior do que Angola. A Argentina possui uma população total disponível apta para o serviço militar superior do que Angola. A população total disponível que atinge a idade militar anualmente da Argentina é superior do que Angola. O total de efetivos militares ativos disponíveis de Angola é de 107 mil militares, enquanto que a Argentina é de 83 mil militares. O total de força paramilitar disponível da Argentina é superior que de Angola. A Argentina possui uma despesa militar superior do que Angola. A Argentina possui uma despesa militar superior do que Angola. As reservas totais de divisas e ouro da Argentina é maior que de Angola. O poder de compra da Argentina é superior do que Angola. Angola tem uma força total da frota de aeronaves de 302 unidades, enquanto que a Argentina tem uma força total da frota de 228 unidades. A força total de aeronaves de caça ou intersetadoras de Angola são de pelo menos 71 unidades, enquanto que a Argentina possui 24 unidades. Angola tem uma força total de aeronaves de ataque dedicadas de 18 unidades, enquanto que a Argentina possui 8 unidades. O número total da força total de aeronaves de transportes de Angola são de pelo menos 33 unidades, a Argentina possui pelo menos 24 unidades. Angola tem uma força da frota de aeronaves de treinamento de 61 unidades, enquanto que a Argentina conta com 70 unidades. A soma total da força de aeronaves de missão especial de Angola são de pelo menos 2 unidades, enquanto que a Argentina tem 13 unidades. Angola tem uma força total da frota de aeronaves de abastecimento aéreo de 0 unidade, e a Argentina possui 2 unidades. Angola tem uma força total de helicóptero de 117 unidades, a Argentina possui 87 unidades. Angola tem uma força total de helicóptero de ataque de 15 unidades, a Argentina possui 0 unidades. Angola tem uma força total da frota de tanques de combate de pelo menos 156 unidades, enquanto que a Argentina possui aproximadamente 414 unidades. Angola tem uma força total de veículos blindados de combate de pelo menos 5.500 unidades, por outro lado, a Argentina possui aproximadamente 21.724 unidades. Angola tem uma força total de veículos de artilharia autopropulsada de pelo menos 28 unidades, enquanto que a Argentina possui aproximadamente 75 unidades. Angola tem um total de artilharia revocada de pelo menos 625 unidades, enquanto que a Argentina possui aproximadamente 172 unidades. Angola tem aproximadamente 165 unidades. Angola tem aproximadamente 165 unidades lançador de foguetes múltiplos, enquanto que a Argentina possui aproximadamente 26 unidades. O número total de navios e submarinos de guerra de Angola é de aproximadamente 40 unidades, enquanto que a Argentina possui pelo menos 47 unidades. Angola tem aproximadamente 60 unidades. Angola e a Argentina não possuem porta aviões. Angola e a Argentina não possuem porta helicópteros. O número total de submarinos de Angola é de 0 unidade, enquanto que a Argentina possui pelo menos 2 unidades. Angola tem 0 unidade de destroyer, enquanto que a Argentina possui aproximadamente 4 unidades. Angola e Argentina não possuem fragatas. Angola tem uma força de frota de corvetas de 0 unidade, enquanto que a Argentina conta com 9 unidades. Angola tem aproximadamente 37 unidades de navios de patrulha marítima, enquanto que a Argentina possui aproximadamente 13 unidades. Angola tem aproximadamente 2 unidades de navios destruidores de minas marítimas, enquanto que a Argentina possui 0 unidade. Angola possui por volta de 102, aeroportos, enquanto que a Argentina possui um valor de 916 unidades. Angola possui por volta de 54 navios mercantes, enquanto que a Argentina possui um valor de 202 unidades. Angola possui por volta de 6 portos, enquanto que a Argentina possui um valor de 10 portos. A força de trabalho da Argentina é maior que de Angola. A Argentina conta com mais estradas disponíveis do que Angola. A Argentina conta com mais linhas férreas disponíveis do que Angola. A produção anual de petróleo de Angola é maior do que da Argentina. A Argentina consome mais petróleo do que Angola. Angola possui uma reserva de petróleo superior do que a Argentina. A produção anual de gás natural da Argentina é maior do que de Angola. A Argentina possui uma reserva de gás natural superior do que Angola. A produção anual de carvão da Argentina é maior que do que Angola. A Argentina possui uma reserva de carvão superior do que Angola. A Argentina possui uma reserva de carvão superior do que Angola. Angola possui uma reserva de carvão superior do que Angola. A superfície total da Argentina é maior que de Angola. Angola possui uma reserva de carvão superior do que Angola. A superfície total da Argentina é maior que de Angola. Angola possui uma reserva de carvão superior do que Angola. Angola tem uma costa marítima menor em relação a Argentina. A Argentina tem mais hidrovias do que Angola. Angola superfície total de止ição. Angola ser jogada. Angola ser jogada. Angolaely précieids total da Argentina. � Legenda Adriana Zanotto